Na Associação Atlética Caldense já está quase tudo pronto, os salões já estão decorados. A passagem de ano no Clube da Caldense vai acontecer graças a uma parceria entre os proprietários do Canecão Bar com a diretoria da Associação Atlética Caldense. O Réveillon é um momento de magia, porque a gente trabalhou o ano inteiro, então é um momento de festa para a gente agradecer tudo aquilo de bom que aconteceu em 2015 e principalmente para pensar em coisas positivas para 2016, para a gente ter esperança. O Réveillon aqui na Caldense será para 1.200 pessoas com dois ambientes, um no salão principal e o outro aqui no Pianos Bar. Serão quatro atrações musicais com uma ceia completa, além do café da manhã. Tem ceia completa de sushi, terá mesa de frio, sobremesas, café da manhã, além da bebida. E é claro, muita diversão. Além de já ter tradição em grandes festas em Poço de Caldas, eu acho que é um dos lugares mais belos de Poço de Caldas, sem contar que é o clube mais lindo de Minas Gerais. Então o clube mais lindo de Minas Gerais recebendo aí talvez o Réveillon, que tem tudo para ser o melhor da nossa região. Já no New York Pub, a passagem de ano promete bombar, tem show com a banda na rua, buffet de frios, frutas e sobremesa. Na LED tem shows com o Vitor Miranda, Tiago Santos e DJ Maurício, e uma mesa de frios e uma ilha de frutas e café da manhã completo. Baronesa Café apresenta DJs e Bibilang, Open Bar e Mesa de Frios. A virada de ano na Casa Sales fica por conta da banda Inimigos da HP. Quem for vai contar também com Open Bar. Casa Sales fica na Avenida João Pinheiro. O Catarino existe há 19 anos e é um dos locais tradicionais que oferece um Réveillon com estilo, principalmente para as pessoas que gostam de músicas das décadas de 60, 70 e 80. Quem vai animar a virada do ano no Catarino é a banda paulista cover do Bidiz. Por aqui também já está tudo pronto, aguardando a grande festa da virada. Esse ano é mais uma opção do Réveillon de Poços, já é tradicional o nosso Réveillon. E esse ano a gente vai estar com a banda Ara, que é conhecida na cidade, que ela faz o cover do Bidiz, toca bastante música, anos 60, 70 e 80. Música Música A CIDADE NO BRASIL